A 7 anos o Giro Serra era criado, foi tudo despretensioso e com o advento da internet e das redes sociais, tudo era muito novo, tanto para a nossa equipe quanto para os nossos seguidores. Com o tempo, conseguimos ampliar os nossos negócios e nos consolidar como principal veículo de comunicação de Petrópolis e de toda a região serrana do Estado. E neste aniversário de 7 anos estamos comemorando mais um ano de histórias e também uma nova etapa, um novo ciclo, com muitas novidades e projetos que já estavam guardados há um bom tempo na nossa memória. Estamos vivendo um novo ciclo, uma nova jornada e queremos continuar fazendo esse trabalho que nos orgulha muito, sempre para manter os nossos seguidores informados. Em setembro, nossos seguidores passam a contar com a Giro TV News, uma emissora de TV direcionada ao jornalismo, a primeira totalmente controlada pelo Grupo Giro. Além da TV, uma das maiores surpresas é o lançamento do jornal impresso com distribuição semanal e gratuita aos nossos leitores, sem essa matura, tá? Apesar de serem mídias antigas, a nossa pegada é contemporânea, com qualidade e muita simplicidade. Nós queremos envolver você, seguidor, em nossas novas ideias. Queremos sua participação em outras mídias, como a impressa e a televisiva. Nós estamos saindo da caixinha e ampliando os nossos horizontes. Você faz parte da nossa história e tudo o que estamos criando é para você, que nos acompanha desde o início ou que nos conheceu há pouco tempo. Você pode não lembrar, mas o Giro Serra foi pioneiro na realização de lives, principalmente na região serrana do Rio. No início, éramos o único veículo de comunicação que literalmente conversava com os seguidores. Hoje, somos mais de 234 mil seguidores no Facebook e superamos a marca de 96 mil seguidores no Instagram, o que nos deixa muito felizes e agradecidos. Saber que crescemos com o público do Giro Serra, sem perder a nossa essência, é essencial para o nosso trabalho. O Giro Serra é único, o Giro Serra é dinâmico, o Giro Serra é para você. Nestes sete anos que completamos, não poderíamos deixar de agradecer a você, nosso seguidor. Você é fundamental e muito importante para todos nós. Grupo Giro de Comunicação, sempre pertinho de você.